A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No diagnóstico, nós promovemos nessa etapa um levantamento de informações orais, daquilo que as pessoas conversam, e caminhamos por grandes áreas e delimitamos os locais onde serão feitos os trabalhos. Na segunda parte, a prospecção, nós fazemos intervenções preliminares. Um exemplo, a gente verifica o tipo de sítio, o tipo de lugar, a partir dos vestígios que tem ali, e nós comparamos com as informações orais que recolhemos e os documentos. E assim podemos fazer coletas de superfície, sondagens, cortes, pequenas decapagens, e detalhamos o local para registrar uma planta ou coruqui. E aí começamos a terceira parte, a escavação. A escavação, como dito anteriormente, precisa ser minuciosa, pois ela implica na destruição do sítio. Por isso, o método deve ser aplicado com bastante rigor. A pesquisa arqueológica é semelhante ao trabalho feito naquela série de investigação CSI. E o propósito da investigação é evidenciar os vestígios deixados pelas sociedades do passado. O arqueólogo francês André Leroy-Gurhan, acho que eu falei errado, galera, alerta que a escavação é como um procedimento cirúrgico cuidadoso. Primeiramente, é realizada a limpeza do terreno, de modo a ver o local, com a presença dos vestígios e manchas na superfície. Essa tarefa é importante, pois ela viabiliza a escavação, além de mostrar a dispersão do material na superfície, no terreno do lugar. E as inferências sobre o estado de conservação dos sítios daí decorrentes. A existência dos vestígios indiretos, como manchas ou cabanas... Jormiguinhas aqui. Depois, é feita uma delimitação da área. Marcamos com estacas e barbantes. Verificamos o nível do terreno e iniciamos a escavação, utilizando ferramentas próprias. O objetivo é recolher o maior número de informações, que possibilite conhecermos a especialidade do lugar, do sítio e a forma como os vestígios foram deixados. Na ausência de vestígios em superfície, se procede com a abertura de trincheiras, para visualização dos mesmos em subsuperfície, por de dentro da superfície, e a localização de possíveis concentrações, que irão determinar as áreas onde faremos mais escavações. O quadriculamento da área a ser escavada consiste de uma marcação no solo, com emprego de estacas, piquetes de madeira ou bambu, e barbante, além de bússola, esquadro, para orientação e alinhamento. O ponto de partida para esse quadriculamento é o chamado marco zero, ou seja, um ponto, base, para criar orientação e ordenamento para as demais quadrículas e trincheiras que iremos fazer. Cada área quadriculada possui um metro quadrado, e recebe uma sigla alfanumérica, que é registrada no plano, no mapa, na planta da escavação, anotado no caderno de campo e por meio de fotos e vídeos. Após o quadriculamento, inicia-se a decapagem, que consiste em uma técnica de raspagem ampla para retirada de películas de sedimento de terra, que está cobrindo ao redor das evidências arqueológicas. Esse trabalho precisa ser muito cuidadoso para não danificar os vestígios, e a decapagem é feita de forma devagar e atenta. Cada decapagem é feita de acordo com o tipo de sítio. Cabe à equipe definir os níveis, que podem ser de 1 em 1 centímetro ou mais. O sentimento que sai com a decapagem é peneirado e, na ocorrência de qualquer evidência, colocada a um saco com a etiqueta que traz informações do nome do sítio, na quadrícula, o do nível de profundidade, da sequência da decapagem e do tipo de evidência. O escavador deve anotar todas essas informações no seu caderno de campo. O propósito da decapagem não é retirar o material, mas evidenciar o material ou os vestígios. A ideia é reconstruir as perturbações ocorridas no contexto arqueológico e a compreensão do processo de abandono, isto é, como o objeto foi deixado ali pelos povos do passado. Feita a evidenciação, são realizados inúmeros registros por meio de fotos, vídeos, croquis, plantas, mapas, e, é claro, tem um relato detalhado no caderno de campo dos membros que estão trabalhando na escavação. Somente após esgotadas as possibilidades de registro é que se faz a coleta do material encontrado. O material coletado é acondicionado em sacos plásticos, recebendo etiquetas seriadas, contendo o nome do sítio, tencheira, quadrícula, decapagem, tipos de vestígio e outras observações que o arqueólogo achar pertinente. Já o sedimento removido e peneirado normalmente serve para cobrir, posteriormente, a área escavada. Ufa! Então, onde é que está a aventura nesse trabalho? Para a maior parte dos arqueólogos, a aventura está no desconhecido, desde o momento em que se seleciona a área até a decapagem da quadrícula do sítio. Tudo pode acontecer, afinal, é inesperado. Se você tem curiosidade e gosta de cafundar, observar, cavucar e contar peripécias de sua aventura, você pode ser um brilhante arqueólogo. Afinal, todo cientista está em busca da resposta para o desconhecido. Até a próxima, pessoal, e... Saudações arqueológicas! Saudações arqueológicas! Legenda Adriana Zanotto